Olha quem vem vindo aí Pois não entendiam que era Jesus que ali estava O barco balançava, a tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e depende Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade Na tempestade vai guardar você O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram Disseram vamos morrer Mas bem de perto Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele estiver no seu barco Pode descansar o coração Porque está tudo bem Está tudo certo Descansa Quando Jesus entra no barco Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Onde até o vento lhe obedece Ele chega e traz manança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e traz manança Ele chega e traz manança Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Pra lembrar que Ele te ama